E agora eu vou ler a sua mente Caramba, tudo que eu ouço são gritos Haha, isso nunca para? Haha, não Enem chega, metade dos estudantes A outra metade Já que não vai dar seta, pelo menos aponta com o chifre pra qual lado tu tá indo Corno Vazou o novo Red Dead Redemption remasterizado Original, remasterizado Continuem conversando, meros humanos Que o pai tá pro crime Haha Aparece um vídeo engraçado Tik Tok Meu patrão, meu funcionário é um bom trabalhador? Eu enquanto isso